Oi gente, bem-vindos ao canal. Vamos aprender a fazer esse frango incrível para o nosso almoço hoje, para a janta. Olha que delicioso! Então se você quer aprender, vamos assistir o vídeo! Vamos fazer hoje um frango bem gostoso para nossa refeição. Eu vou usar aqui 1 kg de filé de frango. Vou temperar com sal a gosto, 2 dentes de alho, 1 limão e pimenta. Tudo a gosto, gente! Se ficar alguma dúvida, vou deixar os ingredientes aqui na descrição do vídeo. Em uma frigideira grande, vou adicionar 1 fio de azeite e meia colher de café de açafrão, para deixar o nosso frango com aquela cor dourada super bonita. Vou adicionar o frango. Vire o lado. Mais ou menos uns 5 minutos de cada lado, gente. O frango já está bem douradinho. Eu vou abaixar o fogo, acrescentar a salsa. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E, por fim, gente, vou adicionar 100 gramas de queijo mussarela. E vou deixar em fogo baixo até derreter todo o queijo. 5 minutinhos, gente. Olha, o queijo já derreteu. E agora é só servir com uma batata palha, uma salada. Fica magnífica essa receita. Fica magnífica essa receita.